O Real Madrid tem novo camisa 7. O atacante Mariano Dias, de 25 anos, foi apresentado nesta sexta-feira, no Santiago Bernabéu, com uma enorme responsabilidade. Substituir o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, que era o dono da camisa antes de se transferir para a Juventus. — Ponto, só posso dizer que vou colocar todo o meu coração e empenho em campo para que essa torcida siga orgulhosa de nós e para que sigamos fazendo história, disse o jogador. Mariano foi contratado junto ao Lyon, da França, por 33 milhões de euros, cerca de 159 milhões de reais, e assinou um contrato de cinco temporadas com o Real. O jogador, vale ressaltar, é cria das divisões de base do próprio clube. Ele é um dos nossos. Hoje está aqui um jogador da canteira, divisões de base do Real, que conhece os valores que pregamos no melhor clube do mundo. Volta um jogador em quem apostamos muito e que fez por merecer estar aqui, disse o presidente, Florentino Pérez. Na apresentação, Mariano esteve ao lado da namorada, Iaiza Moreno, e demais familiares. Iaiza, aliás, foi bastante fotografada pela imprensa local. Iaiza, aliás, foi bastante movida. Obrigado.